Música Vem aí a semana da empregabilidade, evento promovido pelo Banco de Oportunidades do Senac RJ, que faz a ponte entre os alunos da instituição e o mercado de trabalho. Para falar sobre esse evento, eu converso agora com o presidente do sistema Fê Comércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Jr. Olá, Queiroz, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, prazer em revê-lo. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Presidente, como é que funciona a semana da empregabilidade? Olha, na verdade, é uma oportunidade única para qualquer pessoa que esteja querendo se colocar no mercado de trabalho, ou se recolocar. Alguns profissionais experientes, empreendedores, vão dividir a sua vivência, a sua experiência, que os alunos ou pessoas, qualquer que não seja nosso aluno, possam refluir dessa experiência e traçar um pouquinho o seu caminho profissional. Pela primeira vez, será aberto a todo o público. E pela primeira vez também, Queiroz, vai ser virtual. As duas edições foram presenciais. Qual a expectativa para esse evento virtual? Olha, infelizmente, essa pandemia que atingiu o mundo todo, ela criou muitas dificuldades, mas também criou oportunidades. O mundo virtual hoje é uma realidade para todos, querendo ou não. Segundo a pesquisa do Vitec, 78% das pessoas estão fazendo contas online, ou seja, estão usando uma ferramenta redonda. E eu tenho certeza que será um sucesso e, quem sabe, vai se tornar uma realidade do futuro. Porque eu acho que são artes que estão se formando agora, que vão fazer, vão quebrar paradigmas, e nós vamos poder dar continuidade dessa forma e atingir assim um pouco bem mais. Pois é, já dá para saber se as próximas edições também serão online? Olha, aí é uma opinião minha só, mas eu acho que sim. Eu acho que isso abre um universo enorme e que dá oportunidade para as pessoas, como se colocar no mercado de trabalho, como tentar trilhar a sua carreira, como construir os seus objetivos, como empreender. Então, isso é importante você abrir para todo mundo, para que todos possam vivenciar essa experiência, usufruir desse conhecimento que esses profissionais que vão falar na nossa semana de empregabilidade, eles estão fazendo essa doação de conhecimento para todo esse público. Eu queria que você falasse da data da semana, quando ela acontece, e quem pode participar e como se inscrever. É de 15 a 19 de junho, a descrição vai ser feita nos nossos canais, o canal do CEL, do CEL, do CEL, nas redes sociais, e qualquer pessoa pode participar. Por favor, venham todos, vai ser muito bacana, com certeza que vocês vão ficar apaixonados pela ferramenta, pela experiência, e vão querer participar sempre. Essa é a vantagem de ser online. Antes eram só os alunos da instituição, da faculdade, era feita na faculdade Senac, RJ. E, Queiroz, para a gente se encerrar, qual a importância de um evento como esse para o mercado de trabalho nesses dias tão atribulados que estamos vivendo? Como eu falei, o Banco de Oportunidades, ele é a nossa menina autorizadora, o Senac. Ele trai as empresas que tenham interesse na educação profissional e que queiram contratar profissionais capacitados com a formação do Senac, que é uma escola de excelência, tanto na parte da educação profissional, quanto na faculdade, ele para empresas que se cadastrarem, elas terão acesso a esse novo documentário. Quando a função que você tinha uma ideia, nós já temos 15 mil empresas que se cadastraram. Já conseguimos colocar 50 mil pessoas no mercado de trabalho. Tanto que a empregabilidade dos cursos do Senac é de 70%. Então, isso é muito importante, porque nós estamos levando profissionais qualificados para empresas que apostam nesse profissionais. Para empresas que estejam procurando mão de obra qualificada. Então, para nós, o Banco de Oportunidades gera para o Senac uma excelência dos seus cursos e também aumenta mais ainda a credibilidade que a gente já tem junto ao público que procura educação. Eu espero que o evento seja também um sucesso. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso a todos. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo. Se liga na gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto